Aproveitando esse um ano, né, de um milhão de visualizações em cada um dos quatro episódios, tô passando aqui pra lembrar, pra dizer o quê? Obrigada, moça, que hoje tem especial da faculdade, oito horas da noite lá no YouTube, minha luluzinha, ah, não vou botar a franja dela agora não, que meu cabelo tá lindo, e quero todo mundo assistindo o segundo episódio. Galera, e só um PS que eu esqueci de falar, há um ano atrás a gente tava batendo um milhão em cada episódio, hoje são 90 milhões de visualizações, é isso, um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dê as pessoas a chance de se tornar um fã de você, não apenas de seu trabalho, e você ganha o tipo de apoio que leva a sua próxima big win. Acabei de chegar em São Paulo, um calor. Nossa, tá toda descabelada. Cara, sabe uma coisa que eu tava refletindo enquanto eu tava no avião? Uma vez eu li um livro do Deepak Chopra, que é um indiano, e ele tava falando que uma vez ele entrevistou um astronauta que já tinha ido pra Lua, e que o astronauta disse que a Terra vista da Lua é igual a uma moeda de 25 centavos de dólar, que deve ser uma moeda, sei lá, de 50 centavos, um real da gente, né? O que ele ficou pensando, ele falou assim, caraca, né? Tô aqui na Lua e todos os nossos problemas que a gente coloca como uma coisa gigantesca, bizarra e tal, olhando daqui de cima é tão pequeno, que esse é a Terra. A gente é muito pequeno, né? Perante a grandeza do mundo, da natureza. E fiquei pensando sobre isso, né? Quantas vezes eu fico ansiosa, ou estressada, ou me consumindo por um problema, assim, quando você olha de fora, né? De cima, assim, as coisas são tão, às vezes, mais simples, né? A gente é tão pequeno, tão insignificante, assim, né? Isso daqui tudo é tão passageiro. Não tô dizendo que a gente não tem que sentir, lógico, gente, até porque eu faço terapia pra isso, esse sumo eu não acredito. Mas... Mas vale a reflexão. Vou mostrar aqui o vídeo que vocês vão ver o tamanho. Eu retornei em nossas aulas de espanhol. Muito bem. Cachai? Cachai, menina, eu estou como falando perfeito quase. Muito bem. Mas precisamos praticar as comidas. Vamos a praticar as comidas. E hoje vai me salvar porque estou muito... Como se diz? Inchada? Inchada. Inchada, é bom. Estou muito inchada do avião. E do vinho. Ah, e do vinho! Preparado, preparada? Hoje eu tô em câmera lenta, viu? Tô cansada. Então a gente vai fazer uma dupla. Eu uso conversações, the kind that go beyond work, to connect with colleagues. If you don't give people a chance to know you, you can't expect them to like you or be invested in new success. Your fans already know you can do the work. They want to know what you like to work with. Coxinha e cerveja. Foi um show, vê? Um show e uma coxinha. Vou demorar a volta pro Brasil. Curva da Letícia. Vou marcar ela aqui. Eita, como é que estamos? Nossa terapia semanal. Hoje eu vou falar de um tema que às vezes me dá até um pouco de vergonha, assim, né? Mas faz parte, né? Que é a ansiedade. Hoje, durante a terapia, eu percebi que às vezes o meu estado ansioso é tão grande que eu já nem percebo mais que eu tô ansiosa. É como se fizesse parte de mim, assim. Eu reparei o tanto que eu tô respirando curto e ofegante, como se eu sempre tivesse assim. Porque eu tô sempre preocupada no horário do trabalho da semana que vem, no que eu tenho que fazer, não sei o quê. E não dá conta. E é como se eu sempre estivesse vivendo um ritmo de vida assim. Só que isso já virou tão automático que eu nem percebo. E, claro, que isso gera um estado de estresse gigante. Na maioria das vezes, tira a gente do momento presente. Porque eu não tô aqui conversando com vocês. Eu já tô pensando que daqui a pouco eu tenho que pegar o Uber. Porque eu tenho que fazer não sei o quê. E de noite eu tenho aula. E depois da aula eu tenho que me preocupar com o que eu vou jantar. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo. E aí, às vezes, a gente deixa de viver um momento até a troca. E é muito difícil, né? A gente fica falando aqui, ah, é o que a gente tem que estar no momento. Presente. Mas é uma coisa de como a gente tem que estar consciente o tempo inteiro. Tipo, a cabeça vai, não, volta. Ou vamos enxergar as coisas como elas são, né? Ah, tá, tem esse problema. Mas se a gente tá ansioso, a gente aumenta o problema, tipo, potência 10. Né? Que é aquilo do insight que eu falei ontem. E se a gente tá calmo, presente, se a gente literalmente dá uma respirada. Começamos a enxergar as coisas do tamanho que elas são, né? Então, é isso. Eu vou me dar 10 minutos de acolhimento aqui. Sem ansiedade. Vai ser um exercício. Me permitir dar esses 10 minutos. Eu tenho um monte de coisa pra resolver hoje. E brigando com a mente. Nossa, mas como você vai parar 10 minutos? Você tem que fazer isso, aquilo outro. Mas eu acho que eu preciso, né? Ainda mais depois de vários dias viajando. O corpo também tá um pouco mais estressado, né? De avião, tudo e tal. Ficar num momento presente. É isso, gente. Olá, chicas de Free Reis em Chile. Um beijo. É, muitas gracias. Share a sua história. Se a única coisa que você vai falar sobre o trabalho é o trabalho, você criou um grupo de observadores casual. Quando você encontra conexão, pontos fora do trabalho, você desenvolveu fãs que vão te apoia, te apoia e você pode um dia até advogar por você. Tchau, 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 tchau.